A Polícia Civil de Chopinzinho continua com o trabalho de investigação para elucidar o assalto ao Banco Sicrede, em Saudade do Iguaçu, ocorrido no dia 28 de agosto. Nós tivemos, alguns dias após o assalto, o veículo sendo encontrado pela polícia e o trabalho de investigação continua. Nós tivemos agora, mais recentemente, a divulgação da imagem de um dos suspeitos no dia do assalto. Doutor Breno Machado, delegado aqui da Delegacia Regional de Chopinzinho, doutor, como é que está o trabalho da polícia em torno dessa investigação? Boa tarde. Após a notícia dos fatos, dando conta que tinha ocorrido um assalto na cidade de Iguaçu, precisamente na agência do Banco Sicrede, a Polícia Civil tomou as medidas relacionadas à investigação, colheu algumas informações e, nessa data, chegou ao nosso conhecimento, as imagens que tinha captado dentro da agência de um dos suspeitos. Então, por esse motivo, a polícia está divulgando com o objetivo que a população possa nos informar da identificação desse cidadão para poder dar sequência nas investigações. Doutor, essas imagens que, inclusive, estão sendo divulgadas pela polícia, dá para ver claramente o cidadão dentro da agência e, pelo que se percebe, ele não demonstra preocupação em mostrar o rosto. Correto. Nessa situação, foram identificadas três pessoas envolvidas, sendo que esse primeiro que foi divulgado, ele adentra na agência e, logo após, vem dois comparsos, devidamente armados, e rende o segurança e, posteriormente, adentra na agência e faz e comete esse roubo. Esse primeiro cidadão, ele entrou, não teve nenhuma cautela para poder ocultar as suas características, sua identidade, e, no entanto, os outros dois que estavam atrás, dando cobertura, já estavam com a bala clave, com o intuito, realmente, de dificultar a sua identificação. Esse fator, doutor Breno, acredita que indica que esse cidadão, possivelmente, não seja conhecido aqui da região, diante desse fator de não se preocupar em mostrar o rosto? É, são várias linhas de investigação, uma delas, possivelmente, pode ser uma pessoa já procurada para a justiça, uma pessoa de outro estado, que realmente tenha a certeza que não vai ser identificada. Então, nenhuma linha é excluída, por esse motivo que a polícia está divulgando essas imagens, de forma que a gente possa ter algumas informações para dar essa resposta à comunidade, à sociedade de Saudade do Iguaçu. Para as pessoas, doutor Breno, que estão assistindo, que, inclusive, visualizaram a imagem desse cidadão no interior da agência, qualquer informação que a comunidade tenha, é importante destacar que deve ser repassado para a polícia e a pessoa vai ficar no anonimato, né? Justamente. Até por esse motivo, a Polícia Civil de Chopinzinho disponibilizou outro canal, que é o nosso WhatsApp, é diretamente ligado aqui às investigações, o investigador está há 24 horas com esse aparelho celular, para poder facilitar esse envio de informações, até mesmo imagens que possam corroborar nossas investigações. Já ressaltando aqui, que o denunciante, as informações serão sigilosas, e que, se quer, o policial vai pedir identificação ou outras informações da pessoa que está repassando esses demais elementos que possam auxiliar a investigação. Agora, doutor Breno, nesse período de investigação, o assalto ocorreu no dia 29 de agosto, né? E logo, um tempo depois, nós tivemos a polícia localizando o veículo que foi utilizado, né? É, justamente. A Polícia Civil de Chopinzinho foi acionada pelos policiais de Laranjeira, onde tinha encontrado o veículo utilizado. Se trata de um Kia Cerato, na cor preta, que ele estava na cidade de Rio Bonito do Guaçu. Fato ocorrido agora dia 24 de setembro, se não me engano. Esse veículo, quando foi encontrado, ele estava abandonado, não havia ninguém por perto? Justamente. Foi identificado, nesse momento, que esse veículo não tinha uma das placas de identificação. A placa é essa que, inclusive, foi encontrada no dia dos fatos e que constava em outro veículo de idêntica marca e semelhança. Algum registro de furto, de roubo desse veículo encontrado? Os policiais que fizeram esse atendimento já identificaram, através do chassi, que havia um registro de roubo ocorrido na cidade de Campina Grande do Sul, salvo engano, no dia 18 de agosto, onde dois indivíduos teriam, na verdade, assaltado, teriam realmente rendido a propriedade desse veículo e tomado de assalto, que possivelmente possam ser os mesmos envolvidos nesse crime bárbaro que ocorreu na cidade de Rio de Janeiro. Muito bem. Obrigado, doutor Breno Machado. É tão importante que as pessoas, a comunidade de Chopinziense de toda a região, que tiver alguma informação, que repasse para a polícia. Correto. Eu sempre falo que a polícia aqui trabalha com 90% de informações, denúncia. Então, é importante que a sociedade, a comunidade, realmente, ter essa ideia mesmo, saber que é um dever da polícia, mas também a sociedade colabora também com os órgãos de segurança para poder realmente manter a roda em público e a paz social. Muito bem. Obrigado, doutor Breno Machado, delegado chefe aqui da 11ª DRP de Chopinzinho. E se alguém tiver alguma informação, então repasse para a polícia. O anonimato é garantido para que possa ser elucidado esse assalto ocorrido no Banco Sicredi, em Saudade do Iguaçu. Para a TV Chopinzinho, a informação com Marcos Ferreira.